Item de número 18, os processos 48.500.000.262.2016-35 e 48.500.000.780.2016-59, cujo assunto é o pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo interposto pelas empresas BTG Pactual Comercializadora, Climb Trading Comercializadora LTDA, Comércio Power Trading LTDA, FC1 Energia LTDA, Nova Energia Trading LTDA, Diferencial Comercializadora de Energia Elétrica LTDA e Terra Energia Comercializadora de Energia LTDA em face de decisões da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE referentes à recontabilização de energia. O relator, o diretor Revi Barros dos Santos informa que para este item há quatro pedidos de sustentação oral. Em 24 de novembro de 2015, na 89ª reunião ordinária do Conselho de Administração da CCEE, a CCEE decidiu indeferir o processo de recontabilização número 2765, a pedido dos agentes diferenciar o Comercializador de Energia Limitada, Terra Energia Comercializadora de Energia, para recontabilizar agosto de 2015, de forma a alterar os montantes dos contratos números 8.836.288 e 836.248, por ter sido observado que tal recontabilização resultaria em impacto na matriz de descontos com incremento de energia incentivada sem a identificação de origem em geradoras de fonte incentivada. Em 15 de dezembro de 2015, na reunião ordinária do Cade, em apreciação do processo de recontabilização número 2776, que identificou outros casos similares ao do diferencial e Terra Energia, os conselheiros da Cade de ofício determinaram por unanimidade a recontabilização na matriz de comercialização de energia incentivada, desconto aí de TUS de TUS, dos agentes BTG Pactual Comercializador de Energia, a Clime Trading Comercializadora de Energia, Comerq Power Trading, diferencial comercializadora de energia, e FC ON Energia Limitada, Nova Energia Comercializadora, Nova Energia Trade Limitada, e Prime Energia Comercializadora de Energia. Em 22 de dezembro de 2015, em outra reunião ordinária do Conselho da Cade, decidiram homologar a decisão da superintendência da CCE, que acatou pedido dos agentes de prorrogação do prazo para apresentação de eventual pedido de impugnação pelos agentes envolvidos de 21 de dezembro de 2015 para 4 de janeiro de 2016. Em 12 de janeiro de 2016, em outra reunião extraordinária após a análise das manifestações apresentadas pelos agentes envolvidos, os conselheiros da Cade decidiram por indeferir o pedido da diferencial de terra-ergi, com consequente encaminhamento do pedido de impugnação e processo respectivo para a ANEL, como também indeferir o suplito dos demais agentes, BTG Pactual, Clime, TR, Comerque, Power, Diferencial, FC ON, Nova Energia, Nova Trade e Prime Energy, ratificando a decisão proferida pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 15 de dezembro de 2015. Em 18 de janeiro de 2016, a CCE protocolou na ANEL a carta CT-CCE-0166 de 2016 sobre o pedido de impugnação interposto pelas empresas Diferencial e Terra Energy, com vistas a afastar decisões de recontabilização de contratos firmado entre as requerentes proferidas na reunião 39ª e 43ª reuniões. Em 25 de janeiro de 2016, em sessão de sorteio público, referido ao processo febre distribuído. Em 26 de janeiro de 2016, em sua 49ª reunião ordinária do CADA, a CCE decidiu por homologar a realização dos ajustes no CLIC-CCE, módulo Cálculo de Desconto Aplicado a TUS e TUS, versão 5.0, que não apresentam alterações conceituais na aplicação das regras e procedimentos de comercialização, conforme detalhado no relatório técnico RT-ANPC nº 04-2016. Em 28 de janeiro de 2016, as empresas Climbing, Nova Trade, BTG, Pactual e Comerque, apresentaram pedido de impugnação com requerimento de efeito suspensivo contra a decisão da CCE, em sua 47ª reunião extraordinária, que determinou a recontabilização da matriz de desconto TUS e TUS. Em 2 de fevereiro de 2016, por meio do Memorando 29 de 2016, da nossa assessoria, solicitou subsídios da SRM quanto à análise dos argumentos apresentados pela requerente e os procedimentos adotados pela CCE para a recontabilização da matriz de desconto da TUS e TUS. Em 2 de fevereiro de 2016, em sua 51ª reunião ordinária do Cade, a CCE decidiu por indeferir o pedido do BTG Pactual da Climbing TR Comerque Power FC1, Nova Trade, com consequente encaminhamento do pedido de impugnação e o processo respectivo para a NEL. Em 5 de fevereiro de 2016, por meio do despacho 336-2016, o diretor-geral concedeu efeito suspensivo à impugnação apresentada pelas empresas Climbing, Nova Trade, BTG Pactual e Comerque. Em 5 de fevereiro de 2016, por meio da correspondência CTC3CE 0358-2016, a CCE encaminhou o pedido de impugnação das empresas de BTG Pactual, Climbing, FC1, Comerque e Nova Trade. Em 15 de fevereiro de 2016, na sessão do sorteio ordinário nº 6 de 2016, o processo 48500780-2016-159, relativo ao pedido de impugnação das empresas BTG Pactual, Climbing, FC1, Comerque e Nova Trade, foi distribuído para o diretor André Pepton da Nóvel. Em 17 de fevereiro de 2016, por meio do correspondência CTC3CE 400-2016, a CCE informou que adotou as providências operacionais necessárias para o atendimento ao despacho 336-2016, com o reprocessamento da matriz de desconto desde janeiro de 2015. A CCE destacou que o efeito suspensivo produziu impacto para todos os agentes que comercializam a energia incentivada e não apenas para as empresas alturas do pedido de impugnação, alterando os montantes por agente e total de energia disponível no mercado. Destacou também que o efeito suspensivo implicou afastar o ajuste efetuado do sistema de contabilização e liquidação realizado pela CCE com base na decisão aprovada na 54ª reunião do Cade em 26 de janeiro de 2016. Por fim, informou que o efeito suspensivo permite que todos os agentes realizem operações de transformação de desconto mediante registro sucessivo entre prefigos diferentes. Em 22 de fevereiro de 2016, na sessão do sorteio ordinário nº 7 de 2016, o processo 48.510780-2016-59 foi a mim redistribuído por conexão ao processo que nós estamos relatando. Em 4 de março de 2016, por meio da correspondência CCE 601-2016, a CCE encaminhou o relatório contendo as correções efetuadas nos sistemas computacionais, dentre eles no modo cálculo de desconto aplicado a TUS e TUS, envolvendo o caso hora analisado. Em 9 de março de 2016, por meio da correspondência CCE 0597, a CCE reencaminhou o pedido da SRM, documentação relacionada ao pedido de impugnação das empresas relacionadas no processo 48.510780-2016-59 em razão da documentação não constar anexada ao processo. Em 8 de novembro de 2015, a Suprema de TNC Regulação Econômica Estudo e Mercado da SRM emitiu a nota técnica 242-2016. Em 10 de novembro de 2016, a CLIM solicitou reunião com o relator para discutir a referida nota técnica da SRM antes do processo ser pautado na reunião de diretoria da ANEL. É o relatório. antes de chamar a sustentação oral, informo que para cada uma das sustentações será conferido o prazo de 5 minutos com base no parágrafo primeiro do artigo 21 da norma de organização número 18 que rege a reunião de diretoria. Assim, a primeira sustentação oral vai ser realizada pelo senhor Alex Leão Genovese, representante da BTG Pactual. Por Adriano, Anaia Pereira da Comerq Power Trading. Pode ser. Tudo bem? Bom, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário, demais presentes, bom dia. As duas questões principais a serem analisadas pela diretoria da ANEL nesse processo são a comercialização de energia incentivada realizada pelas recorrentes contrariam a legislação notadamente a lei 9427 e as resoluções 077 de 2004 e 247 de 2006 ou ainda contrariam o que estabelece o caderno de regras da CCE que trata do cálculo de desconto na TUSD mais especificamente as linhas de comando 18.1 e 18.2 Segunda questão, se considerarmos todos os elementos desse processo a segurança jurídica a estabilidade regulatória e a boa fé das recorrentes a CCE poderia dar uma nova redação às linhas de comando 18.1 e 18.2 para realizar a sua decisão de recontabilizar a matriz de comercialização de energia incentivada Colocada essas duas questões a gente vai fazer um breve histórico aqui da legislação envolvendo aí a comercialização de energia incentivada no âmbito da audiência pública 35 de 2009 a Comerq fez uma contribuição para que fossem considerados os saldos de lastro de energia incentivada para a venda e de cobertura de consumo dos 11 meses anteriores com respaldo no decreto 5163 a contribuição ela não foi aceita mas o diretor relator que hoje é o diretor geral doutor Romeu em seu voto havia um comando para que a extinta SEM avaliasse a pertinência a viabilidade e pertinência de aprimoramento do cálculo de desconto na tarifa de uso em atenção a determinação da diretoria a SEM elaborou a nota técnica 92 de 2010 que continha uma recomendação para que a CCE no prazo de até 45 dias submetesse a apreciação da ANEEL uma proposta de formulação algébrica para o cálculo de desconto na TUS de Natust que contemplasse a adoção de conta gráfica de recursos de energia incentivada três anos quase três anos depois a CCE submeteu essa proposta a ANEEL ainda em 2013 foi instaurada a audiência pública 124 cujo objetivo era o aprimoramento das regras de comercialização a versão que seria utilizada por ano de 2014 a nota técnica 150 de 2013 da SEM que instruiu a abertura da audiência pública continha duas ressalvas operacionais feitas pela CCE a primeira ressalva se o saldo formado tivesse um desconto degradado essa degradação seria propagada em todos os meses de utilização do saldo que poderia acarretar segundo a CCE ressarcimentos bilaterais a segunda ressalva feita pela CCE diz que com os reprocessamentos da matriz de descontos as variações impactariam os demais meses com as seguintes implicações um operacional sistêmico significativo e dificuldade de entendimento por parte dos agentes nesse contexto a própria CCE propôs um mecanismo limpa matriz para reduzir as implicações operacionais da proposta o limpa matriz ele consiste em ajustar o saldo de energia incentivada com percentual de desconto degradado de forma proporcional com o intuito de restabelecer o desconto original a CCE apontou como benefício desse mecanismo a possibilidade do agente vendedor arbitrar a porcentagem de desconto para repasse ao se utilizar do saldo através do registro contratual proveniente de diferentes perfis que conduziria em uma maior flexibilidade comercial na audiência pública 124 a CEMIG e a Bracel fizeram uma contribuição sobre a possibilidade de comercialização entre diferentes perfis incentivados e registraram que a proposta baseada no limpa matriz vedava a comercialização entre perfis distintos que limitaria a possibilidade de gestão dos portfólios de energia incentivada no fechamento da audiência pública 124 a CEM avaliou a contribuição da CEMIG e da Bracel e registrou na nota técnica 3 de 2014 que seria permitida a comercialização entre diferentes perfis incentivados mas sem aplicação do limpa matriz então de forma resumida no final da audiência pública 124 o que nós temos a sugestão feita pela CCE de adoção do mecanismo limpa matriz que foi acolhida entretanto foi ressaltado que o limpa matriz não seria aplicado quando a comercialização de energia incentivada fosse realizada entre diferentes perfis incentivados o próximo slide mostra as linhas de comando das regras de comercialização que decorreram da audiência pública 124 e na outra coluna dessa mesma tabela tem a nova redação que foi feita pelo conselheiro da CCE para respaldar sua decisão de recontabilizar a matriz então agora eu vou passar a palavra para o Alex que vai continuar a apresentação e que vai falar sobre a interpretação das linhas de comando para uso da palavra o senhor Alex Leão Genovese representante da PTG Pactual Boa tarde senhores Bom vou continuar aqui a apresentação falando da interpretação dessas duas linhas de comando a 18.1 ela basicamente cria o mecanismo de limpa matriz o que isso quer dizer para aqueles agentes que tem perfis com percentuais definidos o I5 o I1 o I8 o I80% e o 100% se eles fizerem registros entre si que gerem saldo de energia incentivada vai acontecer aquele mecanismo de você acumular o saldo com o desconto associado com o mesmo percentual do próprio perfil e o 18.2 ele fala justamente o contrário se tiver registro entre perfis diferentes o saldo associado a esse o desconto do saldo associado nessa transação será aquele resultante do processamento da matriz de desconto ou seja essas linhas de comando elas atenderam fielmente ao que estava previsto na nota técnica de 2014 que aprovaram as regras de comercialização onde só se aplica a matriz na hipótese entre que os perfis vendedores e compradores são iguais ou seja com o I5 para I5 I1 para I1 ou I8 para I8 a operação realizada pelos agentes que foi contrariada pela CCE tem o seguinte característica o agente de perfil I5 faz um registro para um agente de perfil I100 e nesse caso a gente se enquadra na linha de comando 18.2 onde tem perfis de comprador e vendedor diferentes você carrega o desconto você não faz o procedimento de limpa matriz ou seja o perfil I100 fica com um saldo de energia incentivada com desconto de 50% que é o que foi resultante da matriz de desconto num segundo momento se esse mesmo perfil I100 com esse saldo faz um outro registro para um outro perfil I100 aí apareceria se enquadraria na linha de comando 18.1 ou seja se você faz registro de duas unidades de energia de I5 para o perfil I100 você vai ter duas unidades de energia no perfil I100 com perfil de desconto de 50% no segundo momento ao fazer o registro das mesmas duas unidades de energia de I100 para I100 você passa duas unidades de energia para o segundo perfil I100 só que nesse caso com a aplicação da linha de comando 18.1 vai ter a decomposição dessas duas unidades de energia entre uma unidade só 100 e uma unidade com perfil de 100% então esse procedimento ele atende exatamente o que diz as linhas de comando e foi feita uma operação os agentes fizeram a operação procurando atender exatamente o que dizia a regra o atendimento estrito das linhas de comando a gente vai aqui listar nove razões pelas quais a gente entende que existe uma impossibilidade de recontabilização a primeira é que a interpretação da CC ela só foi possível após ser reescrita as linhas de comando a proibição ela não tem como base o texto efetivo das linhas de comando mas sim um texto reescrito sem nenhuma orientação da ANEL nesse sentido e com base numa própria interpretação que deveria estar constando na norma no momento que os agentes avaliaram a norma então se houve necessidade de reescrever as linhas de comando é porque o texto original não é suficientemente claro para depender uma suposta proibição o segundo motivo é que não há violação de lei de resolução normativa a própria SRM na sua nota técnica corrobora o entendimento dos agentes de que não há descumprimento da lei 9427 nem da resolução normativa 77 tampouco da resolução 247 de 2016 diplomas apontados pela CCE como violados lá na primeira decisão do CAD portanto se não há violação ou resolução normativa isso é mais indicador de que a gente não tinha como identificar ou interpretar as linhas de comando como uma suposta proibição de suas operações a terceira razão é que a decisão era causa insegurança jurídica uma vez que você a própria SRM também diz que as linhas de comando ela não diz que as linhas de comando foram violadas mas ao contrário ela reconhece que de fato não há qualquer proibição na comercialização cíclica de energia então essa censura da SRM que ampara sua recomendação pelo indeferimento do nosso pedido é de que as operações realizadas para autoras a depender da aplicação das linhas de comando não faz sentido então sim as hipóteses para recontabilizar para haver recontabilização elas são restritas então a gente não pode refazer uma operação permitida pela legislação porque supostamente não faz sentido isso definitivamente traz uma insegurança jurídica e instabilidade para o setor e a quarta razão é que a SRM reconheceu haver uma lacuna ou erro material a SRM registra o fato de não ter sido previsto na implementação da SL a observação de toda a cadeia de comercialização porque isso não seria de praxe a comercialização cíclica então nessa linha a SRM classificou o caso como erro material de implementação das regras por razões de lacuna operacional bom nesse ponto a gente chega nas seguintes reflexões para concluir considerando que a própria SRM afirma que houve lacuna ou erro material no próprio sistema adotado pela CCE cabe recontabilizar as operações que não tinham nem mesmo indício de suposta proibição identificada pela CCE e ainda considerando que as linhas de comando não tem clareza suficiente para veicular a proibição pretendida pela CCE tanto que foram reescritas pelo conselheiro relator e que as operações realizadas pelas autoras não violam a legislação conforme a nota técnica da SRM não é razoável a leitura nossa leitura de que não haveria erro material ou lacuna no SCL mas sim apenas a ausência de tratamento por razão de ordem lógica portanto o SCL não deveria nem mesmo proibir a operação que a legislação não proibiu vou passar aqui a palavra para o Pedro que vai dar seguimento nas razões de impossibilidade para a recontabilização obrigado falará em sustentação oral o senhor Pedro Piledi representante da Climate Trade comercializadora limitada muito obrigado bom dia ilustres diretores da NEL conselheiro Roberto Castro vou seguir aqui com algumas das motivações ainda sobre a impossibilidade de recontabilização e daqui a pouco a gente vai analisar alguns itens de mérito mas a gente gostaria de primeiro endereçar os pontos da não recontabilização o quinto ponto é que a CCL não possui competência para corrigir os alegados erros materiais ou lacunas sem a participação da NEL então ainda que a gente admita que houve uma lacuna ou erro material que não é o nosso entendimento não teria competência para fazê-lo sem a NEL a qual cabe definir em atos específicos aspectos comerciais os procedimentos de controle referentes da contratação de energia as operações não podem ser recontabilizadas pela CCL com base em uma interpretação que fazem de notas técnicas e a própria nota técnica da SRM essa mais recente ela utiliza uma analogia de outros casos de que eles identificaram determinadas falhas e que eles passaram a corrigi-las mas há uma diferença muito grande nesse caso citado na nota técnica foi aberta audiência pública e não recontabilização de ofício então como fruto dessa audiência pública que foi conduzida é que foram procedidas todas as alterações que se entendeu nesse resultado a sexta razão é que houve inclusão de um novo algoritmo que não configurou um mero expediente ou manutenção corretiva aqui a gente discutiu muito se a questão é um novo algoritmo um novo acrônomo mas a essência é que houve uma inclusão de uma mudança substancial no sistema da CCE no CLIC-CCE para permitir que a interpretação da CCE fosse possível portanto a convenção de comercialização diz que somente permite a CCE desde submeter previamente a ANEL a autorização de sistema de mero expediente ou manutenção corretiva o caso concreto não se amolda nenhuma dessas hipóteses o que ocorreu foi a inserção de algoritmo no SCL para operacionalizar a proibição que a CCE entendeu existir e aqui eu gostaria de levantar um ponto que é o seguinte por que que o sistema da CCE não colocou essa proibição desde o princípio foi o erro material ou foi a mesma dificuldade de interpretação que nós estamos discutindo no presente momento quer dizer nós não concordamos com a questão de erro material e nem concordamos que a inclusão desse novo algoritmo é um mero expediente ou uma manutenção corretiva a sétima razão é que foi criado na própria nota técnica da ANEL essa presente é um novo conceito que foi a comercialização cíclica de energia incentivada esse conceito nunca havia sido tratado por nenhuma outra legislação conforme visto no histórico nunca se discutiu esse tema e ele foi cunhado pela SRM e empregado pela primeira vez agora na nota técnica a própria SRM reconhece o ineditismo do tema ao afirmar que a proibição da operação não custou do SCL porque não era de praxe e esse contexto reforça que a correção do SCL promovida pela CCE consiste no mínimo em nova interpretação das linhas de comando a oitava razão pedindo escusa ao diretor geral da ANEL que não se pronunciou sobre esta decisão em análise mas se pronunciou sobre a decisão sobre efeito suspensivo considerou naquele momento não nesse momento fazer eu não colocar palavras na boca do diretor geral que houve uma evidente controvérsia então ao conceder esse efeito por ser a controvérsia evidente em respeito a estabilidade regulatória a segurança jurídica e a norma que veda a aplicação retroativa de nova interpretação não deveria ter determinado a recontabilização e o nono ponto que eu acho que é um dos pontos mais importantes é a volatilidade dos fundamentos acusatórios ao longo dessa discussão que na nossa opinião evidencia inexistência de interpretação prévia e também evidencia um mérito controverso então na primeira decisão do conselho de administração da CCE afirmou-se que as autoras teriam violado o artigo 26 parágrafo 1 da lei número 91427 o artigo 6º da resolução normativa número 77 de 2004 e também da resolução normativa número 247 de 2016 esses temas a CRM já se pronunciou que ela não concorda que não houve a violação já na segunda decisão do conselho de administração da CCE alegou-se que a violação seria das linhas de comando 18.1 e 18.2 e esses fundamentos apresentados pela CCE foram voláteis então a gente mais uma vez evidencia não havia uma interpretação prévia sobre esse tema portanto não escapa de ser algo novo tanto para a legislação quanto para a interpretação quanto para a aplicação aplicada das regras fazendo um grande resumo a combinação desses fatores a efetiva redação não oferece pista quanto a essa suposta proibição da negociação cíclica tanto que para chegar a esta conclusão o relator da CCE precisou sugerir uma nova redação para que isso conduzisse a conclusão que ele chegou a legislação não proíbe a operação aqui muito importante a gente analisou normas resoluções normativas e leis olhamos para cima olhando para cima não há proibição o que está sendo discutido olhando para a regra de comercialização olhando para baixo uma questão interpretativa da regra então a legislação não proibiu a operação e nem mesmo o sistema utilizado pela CCE impedia a operação no mínimo causando confusão jurídica e indução ao erro portanto para finalizar é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação e a embasamento legal suficiente para essa afirmação muito obrigado vou passar agora a palavra para o Gustavo Machado da Nova e ele vai proceder ao apontamento de alguns temas de mérito então primeiro a gente quis evitar a recontabilização para depois tentar discutir o mérito da questão para usar a palavra o senhor Gustavo Dona Machado representante da Nova Energia Trading Limitada bom dia para os senhores bom dia para todo mundo eu trago aqui cinco fundamentos pelos quais a interpretação da CCE na nossa avaliação não cabe primeiro o princípio da legalidade onde a legislação vizente não veda as operações que foram realizadas pelos agentes segundo é a resolução normativa 247 que também não veda a combinação de descontos nem tão pouca comercialização de energia de forma cíclica dessa energia incentivada o três que é o dever de motivação dos atos administrativos o quatro o sentido literal possível dos textos normativos e cinco que as próprias regras de comercialização respaldam estas operações bom quanto ao princípio da legalidade até já foi comentado pelos meus colegas que me precederam se a legislação vizente não proíbe a operação não poderiam as regras de comercialização criar essa proibição somente lei pode criar direitos e deveres ao criar o direito ao percentual de desconto na TUS de TUS a lei não fez nenhuma restrição quanto a comercialização cíclica de energia incentivada que foi o novo termo utilizado pela SRM a própria resolução 247 ela estipula que a redução final deve ser calculada proporcionalmente aos montantes obtidos a partir dos megawatts médios provenientes de cada fonte individual para cada período de consumo ou seja a própria 247 já trazia o conceito que você pode fazer como se fosse um blend de energia comprando energia a 50% comprando energia a 100% e vender energia a 80% por exemplo que é das fontes solares a norma deixar claro e expresso o desconto final pode ser diferente do desconto original que foi um dos temas batidos pela CCE e não há vedação a combinação de desconto mesmo aquela que resulte em desconto superior ao original de determinada fonte como o exemplo que eu acabei de colocar aqui o dever da motivação dos atos administrativos dentro da cadeia de comercialização como não houve prévia discussão sobre comercialização cíclica de energia incentivada tal qual reconhece a própria SRM três razões nós alincamos onde a CCE não poderia ter promovido a inserção sobre apreço um as linhas de comando a 181 e 182 não fazem alusão a verificação em todos os níveis da cadeia de comercialização b os atos administrativos devem ser motivados conforme preconiza a lei número 9784 e c ausente a motivação a proibição da CCE nem sequer poderia constar do texto das linhas de comando muito menos pela via interpretativa uma analogia aqui é a discussão atual sobre as garantias financeiras que para fazer o corte de contato em cadeia tem todo um processo de audiência pública e toda uma algebilização de como isso ocorre não simplesmente interpretar um enunciado da regra quatro sentido literal possível dos termos normativos ou seja os textos das linhas de comando não autorizam a leitura feita pela CCE ao reescrever as linhas de comando de maneira a apresentar qual deveria ser a redação o conselheiro relator acaba por reconhecer que o resultado pretendido pela CCE para ser válido precisava mudar tanto é que o desenvolvedor do sistema não desenvolveu tal qual a vontade do relator o sistema não foi auditado tal qual a vontade do relator e nós agentes não entendemos a regra tal qual a vontade do relator ou seja uma cadeia de erros que comprovam ao nosso ver que não tinha como saber que isso não estava claro dentro das regras o último ponto que o Alex já trouxe vou até passar rápido a regra já previa isso perfis iguais limpa perfis diferentes não limpa e quando a mistura a partir da segunda da segunda etapa limpa porque passa a ser 100% com 100% ou seja aquilo que está escrito na regra é aquilo que foi interpretado por nós e aquilo que está no sistema por tudo que pelo exposto o nosso pedido é que seja referido o pedido de impugnação e suprimida a alteração a alteração promovida pela CCA na SCL ou subsidiariamente haja o cancelamento da recontabilização da matriz de energia incentivada com relação às operações realizadas pelas alturas muito obrigado obrigado pelas sustentações procuradoria trata-se de pedido de impugnação interposto contra a decisão da CCE que recontabilizou a matriz de comercialização de energia incentivada preliminarmente a procuradoria ressalta que ao examinar o pedido de impugnação a ANEL não funciona como uma instância recursal ordinária ou seja não compete a agência avaliar o mérito da decisão sob pena inclusive de usurpar competência da câmara por outro lado é prerrogativa da agência verificar se a decisão impugnada respeitou as normas setoriais inclusive por tal motivo que a resolução 545 exige que a parte indique no pedido de impugnação os dispositivos normativos tiros por violados e no caso em questão a área técnica da ANEL verificou que não houve violação à lei 942796 e nem das regras de comercialização competindo a CCE processar de ofício a recontabilização portanto não existe aparentemente qualquer vício a ser corrigido pela agência via pedido de impugnação e com relação ao que foi decidido no efeito suspensivo cabe ressaltar que naquele momento a matéria é analisada de forma superficial sem avaliar o mérito da questão analisa-se apenas a presença dos requisitos ensejadores da concessão da suspensão que é o perigo da demora e a fumaça do bom direito e uma vez deliberado o mérito pela diretoria a decisão do efeito suspensivo é substituída pela decisão colegiada sendo desnecessário reavaliar os fundamentos que foram expostos na decisão do efeito suspensivo portanto a procuradoria adere a manifestação da área técnica e opina pelo indeferimento dos pedidos de impugnação como podemos observar o assunto traz uma certa complexidade nós tivemos a oportunidade de ouvir a CCE tivemos a oportunidade de receber várias vezes os agentes conhecemos todas as argumentações que foram apresentadas tanto nas nossas reuniões como agora na sustentação oral também temos uma visão da SIEM também da procuradoria jurídica o que nós concordamos e que todos concordamos é que a lei ela foi aplicada adequadamente a 9407 o que também nós concordamos que é do ponto de vista de resolução a 777 e a 247 também ela foi aplicada adequadamente o cerne da questão são as regras de comercialização que são regras que vem com o objetivo de detalhar não só a lei como também a resolução e aí sim é a aplicação e além disso constata-se que entre a definição da regra entendimento da regra e a aplicação do sistema aí sim houve na visão da CCE e na visão da SIEM numa avaliação foi feita um erro material e consequentemente busca-se na visão da CCE que ao fazer essa correção dando a interpretação na visão da CCE depois da SIEM uma aplicação adequada do entendimento das regras de comercialização portanto ao longo do relatório da fundamentação nós vamos ter oportunidade de contextualizar todas as argumentações que foram apresentadas nas sustentações autorais até porque para nós que estamos relatando o processo esse tema ou pelo menos essas argumentações já são nosso conhecimento portanto a gente tentou tanto quanto possível fazer a nossa avaliação em cima das questões que foram levantadas recebemos ontem uma um memorial também apresentado pelos agentes evidentemente o tempo foi muito curto mas numa avaliação preliminar feita por nós pela nossa assessoria pela própria SRM eu também pedi que a CCE fizesse uma avaliação porque poderia ensejar uma apresentação de fatos novos que viessem fazer com que fatos novos mereceria que fosse feita também uma nova avaliação como os fatos eram fatos além de ser fatos que nós já conhecíamos era mais enfatizar a argumentação que estava sendo apresentada portanto nós decidimos ajudar a continuidade ao processo e manter o processo em pauta então inicialmente compulsão dos autos verificas que os atos impugnados em breve síntese referem seus processos de recontabilização o de número 2765 2776 promovido de ofício pela CCE que em seu julgamento decorre de erro de implementação no sistema computacional das regras de comercialização aprovadas e vigentes portanto a lei está sendo cumprida a resolução estão sendo cumpridas as regras de comercialização estão sendo cumpridas na visão da CCE trata-se de um erro de implementação da regra de comercialização inicialmente as empresas diferencial e terra energia interpuseram o pedido de impugnação contra a decisão proferida pela CCE sob o processo de recontabilização da matriz de comercialização da energia incentivada no caso o desconto da TUS da TUS no mercado de curto prazo em que os percentuais de desconto da TUS e TUS originais relativa à geração incentivada foram transformados em percentuais que representaram o incremento de energia incentivada sem respectiva identificação integral de origem em geradores de fontes incentivadas com desconto de 100% posteriormente os agentes de PTG Pactual CLIM TR Comeric Power Diferencial FC One Nova Energia e Nova Trade apresentaram pedido de impugnação contra a decisão do CCE realizada na reunião 47ª e 51ª realizada no conselho de administração vale destacar que embora Prime Energy não tenha apresentado pedido de impugnação a ANEL em face da decisão da CCE mas tão somente manifestação em grau de recurso de decisão proferida na 43ª reunião ordinária do CAD acompanho entendimento da SRM de que a decisão a ser proferida neste voto deverá ter repercussão em todos os agentes envolvidos na comercialização de energia incentivada cujo objeto seja o reprocessamento da matriz de desconto no processo de recontabilização o número 2776 o primeiro aspecto é sinalizado são os fundamentos da operação efetuada na matriz de desconto a resolução 601 de 4 de fevereiro de 2014 aprovou as regras de comercialização elétrica aplicadas ao sistema de comercialização liquidação ESL dentre eles os modos de cálculo de desconto aplicada TUSD e TUSD com vigência a partir de janeiro de 2014 isso permitiu a utilização de saldo de energia incentivada os agentes envolvidos argumentam que as operações realizadas estão de pleno acordo com a regulamentação vigente de forma mais específica e importante que elas atendem a disposições contidas na resolução normativa 601 de 4 de fevereiro de 2014 secção 2.1 2.6 2.2 definição do percentual de desconto associado ao saldo e nas linhas de comando 18 18.1 18.2 do módulo cálculo de desconto aplicado a TUSD barra TUSD alegam ainda não haver qualquer descumprimento da lei 9.427 96 todos concordamos artigo 26 parágrafo 3 da resolução normativa 77 e da resolução normativa 247 todos concordamos pois não há qualquer vedação que impeça nas operações realizadas tais alegações são ratificadas pela SRM em sua manifestação que corrobora com o entendimento das impugnantes que não há descumprimento da lei 9.427 resolução normativa 77 e tampouco resolução normativa 247 ressalta ainda que a análise dos pedidos pela diretoria deve ser focada na aplicação das regras de comercialização aprovada nos termos da resolução normativa 600 em 2014 a SRM esclarece ainda que as regras de comercialização possuem caráter mais detalhado do que a resolução normativa 777 e 247 e também da própria lei 9.427 pois disciplina a metodologia específica a ser empregada na definição do desconto associado a cada consumidor garantindo inclusive a participação de comercializadores na comercialização de energia incentivada e a possibilidade de degradação do desconto original em razão da comercialização de energia ao longo de toda a cadeia de comercialização por isso entendo que a matéria deve ser discutida quanto a possibilidade ou não das operações realizadas pelos agentes à luz da referida norma antecipo que acompanho a conclusão da SRM quanto ao encaminhamento deste processo todo o avião observe que não consta no exausto análise suficiente e robusta que fundamenta o permissivo da lei 9.427 para a realização de operações efetuadas pelos agentes que foram objeto de recontabilização pela CCE ou seja pelo caráter da lei e pela amplitude daí a necessidade das resoluções para fazer o cumprimento da legislação e também da regra evidentemente que ela tem uma visão mais abrangente portanto ela nem indica nem proíbe ela dá um caráter assim mais genérico com relação à implementação do modo de cálculo de desconto aplicado a turismo o modo desse cálculo teve a sua aplicação iniciada em janeiro de 2014 introduzindo alteração importante relativa à implementação do saldo do saldo de energia incentivada com base em histórico de 12 meses ou seja as compras de energia e ou barra garantias físicas incentivadas que não foram utilizadas no próprio mês passarão a constituir um saldo de energia incentivada que pode ser utilizado no horizonte de 11 meses caso haja déficit de recurso incentivado este aperfeiçoamento sugerido pela CCE é o sede da questão pois a sua implementação seria necessária a vedação à comercialização de energia entre distintos perfis de agentes ou seja um perfil com desconto de 50% não poderia registrar um contrato de venda para um perfil de 100% sob a justificativa de que uma determinada quantidade de energia com 50% de desconto poderia ser transformada em um saldo de 100% de desconto e o outro desconto zero tal vedação à comercialização de energia entre perfis de agentes foi submetida ao processo de audiência pública não havendo qualquer contribuição no sentido de discordar da justificativa apresentada de transformação de desconto de energia incentivada entretanto foi sugerido que fosse permitida a comercialização entre distintos perfis haja vista a possibilidade de restrição à liquidez e gestão de portfólio dos agentes ficou consignado no relatório de análise de contribuições além do aceite a contribuição apresentada que na situação de venda entre perfis e agentes com distintos percentuais de desconto a regra não deveria restaurar a condição do percentual de desconto eventualmente degradado ficou também registrado que este entendimento deveria ser refletido na linha de comando a 18.1 e 18.2 do respectivo modo de regra de comercialização para operacionalizar o cálculo desse saldo com percentual associado de desconto resultante da contabilização do referido mês dotando de funcionalidade do sistema computacional das regras de comercialização foram implementados os mecanismos de matriz de desconto e sua limpeza de modo a permitir que eventual saldo de energia incentivado degradado pudesse ser restaurado ao percentual de desconto original com base no perfil de comercialização incentivado cadastrado da CCR como no exemplo ilustrado abaixo com perfis incentivados então nós apresentamos um exemplo só para dar uma forma mais didática ao entendimento e vamos supor que um comerciário da doar vende dois produtos ou I-50 da seguinte forma 100 megawatts hora correspondendo ao I-50 mas outros 100 megawatts também correspondem ao I-50 dá um total de 100 megawatts hora no perfil de I-100 mais 100 megawatts no perfil de zero isso é o que foi efetivamente realizado portanto essa operação é uma operação não considerada dentro da regra portanto é uma operação vedada o sistema não permite pois ao verificar a fonte de origem de comercialização constata-se que o produto I-5 não é um produto I-50 não é 100 então na primeira operação o sistema bloqueia aí onde é que está eu diria assim o cerne da questão na primeira operação o sistema bloqueia vocês vão perceber no exemplo que eu coloco para lá na frente se eu fizer uma primeira operação respeitando I-50 e I-50 e aí o sistema apresenta uma falha porque na segunda operação ele não bloqueia então foi essa digamos assim é o cerne da discussão que nós estamos trazendo aqui para a deliberação ao segundo exemplo o comércio do A vende dois produtos I-50 para o comércio do B da seguinte forma 100 megawatts 50 mais 100 megawatts 50 total 200 essa operação é uma operação normal porque se respeita aos descontos de I-50 em ambas as operações em seguida o comércio do B realiza a seguinte transformação já que ele tinha 200 I-50 em 100 megawatts com o I-100 e em 100 com o I-0 o sistema permite o registro pois não faz nova verificação e energia comercializada essa foi o que aconteceu efetivamente quer dizer o sistema ele estava preparado para fazer uma vedação na primeira operação deveria estar preparado para fazer o bloqueio na segunda operação e não fez então perceba que eu introduzo um novo comercializador e ao introduzir um novo comercializador permito fazer as operações que na primeira operação não era possível fazer essa que é a grande discussão que foi identificada pela CCA e como consequência disso ensejou a necessidade de fazer a recontabilização e assim e ao mesmo tempo fazer uma adequação ao sistema porque o sistema ele veda na primeira operação mas a parte da primeira operação na segunda ele já não percebe mais portanto se ele veda na primeira operação deverá continuar vedando nas operações subsequentes e aí esse gráfico a gente mostra é uma operação que é possível que é a primeira operação e uma operação que é vedada que é a segunda operação as linhas de comando 18.12 foram publicadas da seguinte forma para ajustar o valor do percentual de desconto calculado pelo processamento da matriz através da alteração proporcional da quantidade do saldo formado deve-se definir primeiramente qual o percentual de desconto que servirá de base de correção e aí a 18.1 para fins para os perfis de agentes com desconto pré-definido como os perfis de comercialização incentivados de comercializadores e produtores independentes o percentual de desconto associado ao saldo incentivado será o percentual associado ao perfil de comercialização 50 80 e 100 desde que não haja registro de contratos de compra provenientes de perfis de vendedores incentivados com desconto associado diferente do perfil do comprador conforme expressão abaixo e na expressão abaixo percebam que é uma linha direta quer dizer o perfil do desconto do saldo associado ao saldo incentivado é o equivalente ao perfil do desconto associado ao comercialização do perfil do agente então é uma linha bonífica um é igual ao outro já a linha o parágrafo 18.2 para os perfis de agente que não possuem desconto pré-definidos como os perfis de comercializador varejista de consumo de consumo do livre e especial ou que possuem desconto pré-definidos no caso e 50 e 80 e 100 porém obtiverem contratos de compra provenientes de perfis de vendedores incentivados com descontos associados diferentemente do perfil do comprador o percentual do desconto associado do adoção será resultante da matriz de desconto aí sim eu entro com uma diferença que no caso seria a soma dos dois perfis para que eu possa ter o valor inicialmente do percentual inicialmente previsto em razão disso afirma a SRM que o assunto impugnado não recai sobre a regra algébrica mas sobre a interpretação e implementação do sistema de computabilização de liquidação da linha de comando 18.1 em específico as condições impostas para que esta linha de comando seja aplicada e aquele exemplo é muito claro quando a gente apresenta a interpretação e o comando que foi feito no sistema para as duas operações a primeira operação que vede e a segunda operação que não conseguiu enxergar a regra que já tinha sido aplicada na primeira operação com relação ao erro material da implementação da regra é só que a condicionante da linha de comando 18.1 é suficiente para que a regra não seja aplicada caso houvesse registro de contratos de compra proveniente de perfis de vendedores incentivados com desconto associado diferente ao perfil do comprador somando-se a condicionante da linha de comando 18.2 esta regra deve ser aplicada para os agentes com descontos pré-definidos que obtiverem contrato de compra proveniente de perfis de vendedores incentivados com desconto associado diferente ao do perfil do comprador entendemos portanto se tratar de um erro material de implementação das regras de comercialização por razão de lacuna operacional do sistema de modo a capturar o explícito comando normativo das linhas do comando 18.1 e 18.2 o erro de implementação ainda se mostra de fato justificado por não atender o objetivo submetido ao processo de audiência pública que era de não permitir a transformação de desconto de energia incentivada a justificativa para o erro de implementação apresentado pelo CCR conforme consta da correspondência CT-CCR 661-2016 que encaminhou as correções efetuadas nos sistemas computacionais em atendimento ao desforço no inciso primeiro do parágrafo segundo do artigo 54 da convenção de comercialização e aí nós alencamos os desvazidos com relação a utilização de notas técnicas como carga normativa outra questão apontada pelas empresas consiste no argumento de que as notas técnicas não possuem descarga normativa são atos instrutórios e que não tem um condão de proibir obrigar ou permitir condutas e com esse entendimento a CCR não poderia ter publicado as regras com base nas alterações aceitas no relatório de análise de contribuições e consequentemente implementado o sistema com base nessas alterações ademais não estaria aprovado sequer a comercialização da energia incentivada entre distintos superfícies conforme preconizado na abertura da audiência pública uma vez que essa alteração se fez pela mesma contribuição aceita e aceita o argumento das empresas não teria o condão de permitir a respectiva conduta argumento ainda que as citadas linhas de comando não apresentam qualquer vedação às operações realizadas pelas empresas de fato não há qualquer proibição à comercialização cíclica de energia incentivada porém não há condicionantes à aplicação das respectivas linhas de comando de modo que a depender da aplicação não faz sentido a realização das operações que se iniciaram em fevereiro de 2015 não é razoa supor que todas as lacunas no SCL se configura como um direito adquirido pelos agentes para as operações de compra e venda de energia no mercado de curto prazo tal atitude reduziria inclusive o benefício proporcionado pelas audiências públicas cujo objetivo precípio é de possibilitar o aperfeiçoamento das regras de comercialização também não se pode concordar que uma vez implementadas as regras não podem ser corrigidas para conferir o adequado tratamento qual seja aquele discutido no âmbito das audiências públicas já ocorreram ajustes no SCL vindo por exemplo a audiência pública 84 de 2015 na qual se tratou de inúmeras correções e que se verificou necessário a recontabilização de diversos modos das regras muito embora concordar no mérito quanto ao erro de implementação do SCL o tratamento dispendido para sua solução merece ser avaliado a ACCE tem competência para o processamento de ofício de recontabilização conforme estabelecido no artigo 51 da Convenção de Comercialização e aí me permitam ler o artigo observadas as regras de procedimento de comercialização específicos os dados e valores relativos a um processo de contabilização e liquidação mensal já encerrado mesmo que auditados poderão ser alterados em decorrência de decisão judicial transitada e julgada de revogação de liminal e decisão arbitral proferida nos termos da Convenção de Arbitragem prevista nesta Convenção de decisão administrativa do Conselho de Administração ou de Determinação Legal Redação Redação dada pela Regulação 348 da ANEL No seu parágrafo primeiro para a recontabilização serão utilizados os mesmos programas computacionais e os dados originais referentes à contabilização e à liquidação considerada sujeitos a modificações emendas ou inclusão de dados adicionais se assim for determinado pelo CAD para cumprimento de decisões ou de determinação legal prevista no seu CAP No parágrafo segundo o prazo para requerimento de recontabilização por parte de um agente da CCE será de no máximo três meses após a realização da liquidação financeira no período mensal considerando entendida como a data do depósito de créditos aos agentes credores da respectiva liquidação isso consta da resolução 348 da ANEL E o parágrafo terceiro o processamento de recontabilização será realizado pela CCE caso julgado procedente conforme o cronograma a ser definido pelo conselho de administração observando o estabelecimento do procedimento de recontabilização específico dado pela ação 348 portanto ninguém não temos dúvida nenhuma que a CCE tenha competência suficiente para fazer os ajustes das adequações necessárias caso se justifique na aplicação da da regra de comercialização e no caso específico da alteração do software também a delegada da CCE atualização do sistema computacional sem a necessidade prévia e certificação do auditor a aprovação do CAD e encaminhamento para ANEL que correspondam a manutenções corretivas tratadas como de mero expediente conforme disciplinado no parágrafo segundo do artigo 54 da convenção de comercialização e aí também me permitam ler o artigo 54 antes da divulgação de resultados decorrentes da aplicação de novas regras e procedimentos implementados no sistema da CCE todos os programas computacionais utilizados para tal fim deverão ser submetidos aos seguintes procedimentos e ordem de priorização e isso consta da resolução 637 da ANEL primeiro certificação pelo auditor do processo de contabilização e liquidação financeira redação dada pela 637 aprovação pelo CAD redação dada pela 637 em encaminhamento para ANEL das recomendações eventuais aperfeiçoamento constante relatório de auditoria excepciona-se ao disposto no CAP o desenvolvimento e manutenções evolutivas do programa computacionais quanto consoantes as normas em vigor observando a redação da 637 a prévia aprovação ou determinação da ANEL auditoria imediatamente subsequente a ser encaminhada para ANEL excepciona-se o disposto do CAP atualizado atualização do sistema do mero expediente como a manutenção corretiva indispensável adequação aplicação das normas em vigor observando também na redação 637 o envio anel de relatório mensal com todas as intervenções realizadas respectivas justificativas emissão do comunicado a todos os agentes da CCE disponibilizando o relatório a que alude o inciso 1 e finalmente no item 3 o processo de certificação a que alude o inciso 1 do CAP deve abranger todas as intervenções efetivadas do período compreendido entre a certificação presente e imediatamente anterior com vista a verificar sua adequação às condições referidas neste parágrafo no histórico de correções efetuadas pela CCE tem-se que o procedimento adotado para enquadramento das correções na classificação mero expediente são aqueles em que não são necessárias alterações de redação ou de álgebra no embolo de regra de comercialização pois caso contrário seria necessária a anuência da ANEL assim também não se verifica qualquer ilegalidade cometida pela CCE quanto aos procedimentos adotados muito embora possam ser aperfeiçoados por exemplo a inversão da ordem dos processos decidir primeiramente sobre a correção de erro identificado e posteriormente se abrir um processo de recontabilização o próprio efeito suspensivo concedido pela ANEL referente à impugnação de recontabilizar a matriz de comercialização de energia incentivada apresentada pelas empresas levou ao entendimento da CCE de que se encontravam suspensas as correções dos sistemas homologados na 84ª reunião ordinária do CAD que não foi impugnada isso corrobora o entendimento que não há questionamento quanto ao mérito em não se permitir a transformação do desconto e nesse sentido entendemos que a correção do sistema poderia estar vigente desde a sua aprovação não exerjando qualquer suspensão a impugnação apresentada pelas empresas recai única e exclusivamente sobre a recontabilização no período em que o sistema operou sem a devida correção a recontabilização da matriz de desconto se justifica pela coerência no tratamento conferido aos demais erros de implementação no SEL independente do resultado financeiro e nesse sentido entendemos que não deve ser reformulada a decisão proferida pelo CAD da CCR dentro do exposto compartilho do entendimento da SRM de que os pedidos de impugnação interposto pelos referidos agentes devem ser no mérito indeferidos dentro do exposto que consta o processo 48500 0262 barra 2016 de 135 e o 0780 barra 2016 de 59 voto por conhecer os pedidos de impugnação interposto pelas empresas diferencial comercializadora de energia Terra Energy comercializadora BTG Pactual comercializadora de energia Climb Trading comercializadora de energia Comerq Power Trading FC1 Energia Limitada e Nova Energia Trading Limitada em face da decisão do CAD da CCR proferida na 80ª 43ª 44ª e 41ª reuniões do CAD relativa a recontabilização da matriz de desconto de energia incentivada para o número negado de provimento é o voto em discussão eu tenho alguns comentários é um caso de fato um pouco complexo mas a gente precisa entender aqui que o que a lei a 9.427 estabelece são três tipos de energia você tem um acesso conforme exposto na lei a um desconto de uso do fio que ele é indissociável da natureza física da geração então ele é atribuído a um determinado tipo de fonte com determinada potência então a gente pode dizer aqui que tem banana, maçã e laranja certo com desconto de zero de 50 e de 100 e você não pode por meio de associações comerciais mudar essa natureza essa natureza é estabelecida na lei então de certa maneira eu até acho que a CCE tem razão em dizer que houve a violação do parágrafo primeiro do artigo 26 ela não é direta ela precisa dar esse passo interpretativo mas o que eu acho que está correto na análise é que se está vedado esse tipo de transformação comercial inclusive porque você tem preço diferente para laranja banana e maçã e está vedado já estava vedado na primeira linha você tentar buscar por meio de ordens e sequências de operação de soma de contratos alterar a natureza desse desconto é um afronta a propriedade associativa da adição é pior do que violar a lei a gente está violando regra algébrica básica então não tem como fazer somas de maçã e dar laranja no final não pode está vedado está vedado claramente tanto na forma toda instrutória que serve para análise teoleológica do significado da norma quanto já estava expresso no primeiro item de comando então é claro que é um erro material na implementação de uma regra que deveria preservar a propriedade associativa não tem como não preservar então não tem como isso aplicar aplicar a interpretação pretendida pelos comercializadores é a mesma coisa que desassociar o desconto da fonte é como se você tivesse duas variáveis energia e descontos desde que a soma de descontos e a soma de energia esteja ok eu posso vender onde o preço melhor me convier e não é isso que está previsto na lei a lei associa de maneira permanente o desconto à fonte e à potência ajetando veja corroborando os argumentos do diretor Tiago eu também quero primeiro parabenizar o relator pela simplicidade e objetividade com com que transformou a matéria no voto que acabou de proferir é um assunto muito complexo de fato quando se depara num primeiro momento com esse tema é de grande complexidade um assunto em que tínhamos duas visões aqui digamos assim dissonantes a visão da área técnica e a visão dos agentes e os agentes tiveram oportunidade de tratar o tema aqui na agência tivemos também sentado com a área técnica participei de reuniões com os conselheiros da CCR inclusive o Roberto Castro aqui está presente para entender quando você pega um tema complexo ele é complexo até você conseguir entender o que está sendo tratado os temas são simples o difícil é a gente conseguir chegar no cerne da questão e o relator teve esse mérito ao proferir esse voto então primeiro eu gostaria de pontuar que concordo integralmente com o item 33 do voto do relator acho que a gente começa tratando o tema pelo conceito qual é o conceito? o conceito o diretor Tiago definiu muito bem não existe fonte incentivada e desconto dissociado da fonte em todo instrumento legal e regulatório do setor o desconto é associado à fonte ou seja PCH tem 50% solar até uma determinada data tem 80% PCH a que gerou até 2003 até uma data teve uma época que tinha 100% isso está inerente à fonte ou seja o desconto é instituto da fonte ou seja eu não tenho uma bolsa de desconto uma bolsa de fonte que eu associo uma coisa com a outra não a fonte que carrega é carimbado na fonte então eu não tenho como misturar esse conceito não existe até teve um um colega aqui que fez uma sustentação oral ele apresenta um dos slides que mostra uma bolsa de fontes uma bolsa de desconto que você pode misturar os descontos da fonte conforme convir desculpe mas eu discordo completamente do que foi apresentado não é dessa forma até me surpreendi aqui com a apresentação então eu estou entendendo tudo errado da legislação de forma alguma é o que diz o parágrafo 33 do voto do relator ou seja o desconto é um perfil com 50% de desconto não poderia registrar um contrato de venda de um perfil de 100% cada fonte está associado ao seu desconto então o primeiro ponto eu acho que é unânime entre todos o desconto é da fonte e agora vamos para implementação da regra e aí é que eu gostaria de novo de ressaltar e parabenizar o relator pela forma como conduziu a matéria é tratada na CCA então vamos operacionalizar e aí o relator teve o mérito de se debruçar aprofundar e colocou de uma maneira muito objetiva aqui o problema isso aqui está no parágrafo abaixo do parágrafo 36 então quando você coloca a primeira operação ou seja se faz a análise do cheque e a operação está ok ou a operação é vedada o sistema não permite a combinação dos descontos aí por uma questão de sistemática de programação numa segunda linha que não é feito o cheque e aí está o erro e agora a gente não pode se valer desse erro para sustentar toda uma argumentação ou seja o princípio é comum a todos não há dúvida no princípio o próprio sistema a matéria foi posta em audiência pública e na audiência pública esse conceito foi mais uma vez revelado e ratificado o próprio sistema como começa a tratar fazer a parte de equação ele já leva esse conceito agora por uma questão de detalhe lá na frente é uma falha no sistema e aí eu não posso me valer dessa falha para sustentar uma argumentação então parabenizo assim a forma como nós temos o deslito dessa questão esse tema é interessante que ele surgiu né que ao meu conhecimento no dia 23 de foi 23 de dezembro de de 2015 eu estava aqui diante do cronograma de férias eu estava aqui como diretor-geral substituto da agência quando me der para essa questão foi apresentada saiu na imprensa teve até os jornalistas perguntando no primeiro momento houve uma informação equivocada que tinha uma certa cifra que foi cobrada mais do consumidor e estava aquele todo aquele auê né até a gente naquele momento tivemos que fazer uma conferência com a CCE para entender um pouco a questão e começamos desde aquele momento a dissociar as coisas falando olha isso não foi cobrado do consumidor isso é um rearranjo de distribuição de receita entre as comercializadoras não afeta em nada do consumidor e agora devido a magnitude a complexidade a gente faz o deslende de como é esse rearranjo entre as comercializadoras e muito bem feito muito didático e com muita profundidade proposta pelo relator é eu também eu acho que aqui esse tema certamente longe de ser simples mas eu acho que tem duas grandes partes digamos assim a primeira é no conceito como aqui foi bem explorado eu acho que até nas vezes em que eu tive a oportunidade especialmente quando analisei para a questão de conceder ou não efeito expressivo para mim ficou claro e até a minha compreensão que os agentes também assim compreenderam que a partir do momento que foi identificado de que esse procedimento não era permitido digamos assim e aí é o aperfeiçoamento que o Reif comenta no relatório com o qual eu concordo temos que tirar proveito da situação para aperfeiçoar os nossos processos sem dúvida nenhuma porque eu acho assim conceitualmente estancar descontinuar essa prática certamente era uma decisão que na minha compreensão caberia tomar de pronto né o veículo a forma como essa decisão deveria ser materializada eu não sei mas deveria realmente ser cessado esse procedimento e poderia na minha compreensão ter desdobrado em duas etapas a outra etapa é e o passado vamos recontabilizar ou não porque é sempre indesejável fazer esse tipo de interpretação ou de implementação que tem um efeito retroativo indesejado do ponto de vista da sustentação até que foi feita da estabilidade regulatória segurança jurídica sem dúvida mas não é em nome disso também que nós vamos conviver com a situação errada não é isso mas assim interpretando todo o conjunto das normas era uma interpretação possível sim e tanto é que passou despercebida pela própria CCA e pela ANEL durante um certo período então eu acho que essa discussão de reprocessar ao passado talvez ela devesse ter sido um pouco melhor discutida eu acho que tanto quando os próprios agentes identificaram essa possibilidade de fazer isso que na visão deles seria permitido pela regra posta no mínimo caberia uma dúvida a dúvida porque não perguntar porque não consultar porque não explicitar a questão para evitar essa situação então eu estou começando na verdade até dando um passo antes na própria discussão da regra que foi muito mencionado a questão que isso foi objeto inclusive de manifestação no âmbito da audiência pública foi objeto de endereçamento na própria nota técnica mas a própria resolução deveria ter sido mais clara sem dúvida nenhuma na resolução na regra aprovada na implementação da regra poderia ter sido mais clara mas se não foi deveríamos ter naquela oportunidade também explicitado o ponto para melhor esclarecer e uma vez identificado descontinuar o processo eu acho que era uma providência importante e urgente agora realmente essa questão do passado é sempre que pudermos evitar e eu não posso deixar de concordar de que isso não é bom não é bom para a estabilidade mas no caso aqui fica claro que resgatando muito bem colocado pelo relator pelos diretores que comentaram a matéria o diretor Thiago e o diretor André eu acho que resgatando lá o conceito no exemplo que foi citado não dá para buscar a laranja e eu não sei qual é a outra fruta que você colocou banana e maçã só fruta básica nada muito banana e maçã depois não dá para vender banana depois de misturar está vendendo salada de fruta então de fato precisa resgatar esse conceito porque como o André reforçou eu acho que esse é o sentido da lei garantir um certo desconto para uma determinada fonte uma fonte incentivada mas então eu acho que a forma como aqui foi colocada e a própria interpretação do efeito expensivo claro que quando nós tivemos que analisar esse assunto lá para conceder efeito expensivo ou não como enfatizado aqui pelo doutor escalante ali a ideia era de fato talvez não tenha ficado claro também aí pode ser um aperfeiçoamento era suspender esse efeito retroativo que a partir da data que foi identificado não há dúvida de que precisaria deixar claro e digamos assim orientar os agentes eu acho que eles foram prudentes o suficiente para não prosseguir com aquela prática isso de novo eu acho que é correto agora realmente se fizeram durante um período isso escapou ao monitoramento tanto da CCE como da ANEL e depois identificar descontinuar e mandar processar e reprocessar o passado isso eu queria enfatizar a importância de aperfeiçoar os processos e esse assunto da comercialização ele mesmo já evoluiu de maneira importante mas pelo que me recordo naquela oportunidade inclusive era bastante comum na própria decisão da ANEL que aprovava as regras fazer uma remissão para a nota técnica e referenciar o que estava na nota técnica certamente não é uma boa prática nós hoje acho que não fazemos mais assim nós ao aprovarmos a resolução nós incorporamos na própria resolução a decisão porque senão gera essa confusão porque de fato nota técnica é faz parte da instrução do processo ela não é a decisão tomada então eu acho que aqui fica esse meu modo de ver essa reflexão esse aprendizado para fazermos a perfeição do processo mas no método que está sendo encaminhado eu também concordo que não há como não acompanhar essa posição ainda que tenha todo esse inconveniente do efeito retroativo ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator acompanho o relator eu também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por conhecer dos pedidos de impugnação interposto pelas comercializadoras que já foram aqui mencionados e portanto relativa a comercialização da matriz de desconto de energia incentivada para no mérito negar-lhes provimento próximo